A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL escorrega porque é gostoso. Meus filhos escorregou, meus netinhos escorregou. Quem ainda não escorregou nessa rampa aproveita e escorrega. Essa aqui é a igreja São Sebastião. Outra ferraria. Dez para as três. Se gostar, dá um gostei. Um abraço. Um abraço. Bye-bye. Um abraço. 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 O que é isso?